Oi pessoal e minha vinda mais um vídeo de Beyblade Bom pessoal, hoje nós estamos fazendo outro tipo de batalha A gente dividiu alguns Bey's pela capacidade dele Exemplo, aqui estão alguns de resistência Menos esses daqui que são os de equilíbrio Aqui é porque são muitos Aqui são os de ataque e aqui os de defesa Bom pessoal, nesse outro campeonato de Beyblade A gente vai separar por grupo tipo de defesa Vai ir os defesa e contra E daí o vencedor de cada um dos tipos do modo Vão se enfrentar Então a última batalha vai ser de 4 Beyblade Bom, falaram nos comentários que é injusto jogar só de um lançador E outra coisa que falaram é que qual é o seu lançador melhor Eu digo que esse daqui eu acho o melhor Porque de cordinha você não precisava fazer assim, depois pôr de novo a cordinha Bom, eu trouxe um amigo aqui Pra a gente batalhar junto Pra não ser injusto só com o lançador e sempre o primeiro a perder A gente vai começar com os de defesa A gente vai começar com os de defesa E agora ele vai ficar com o G diâmetro e o fã do Leone Só digo que não é um contra o outro É só pra gente ver os Bs mesmo E agora a gente vai começar Se você gostou do vídeo Clique em gostei Mande seus comentários E para receber as atualizações do nosso canal Não deixe de se inscrever Até a próxima